A 26ª Festa do Divino Espírito Santo, que se dá início hoje aqui no Distrito de César de Souza. Estamos aqui com o Seu Álvaro e a Dona Maria, que foram festeiros no ano de 1999. Seu Álvaro, como é que o senhor está participando dessa grandiosa festa? Ah, é... vamos dizer assim... É difícil de explicar, porque a nossa participação é uma coisa que vem de inspiração, né? É o Espírito Santo que nos inspira e a gente participa, né? A gente se coloca como instrumento da vontade de Deus e o Espírito Santo nos guia. Então isso é que faz com que a gente, ano, 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 após ano, a gente está sempre aí participando com fé, né? Com muito amor, por essa festa do Divino aqui em César de Souza. Dona Maria, o que é o Divino Espírito Santo para a senhora? Bom, é tudo isso que ele falou, mas que é... Depois que a gente participa um ano, que começa a participar, a gente não para mais. Entendeu? Porque é uma coisa, assim, uma força que puxa a gente e vai acontecendo e a gente vai participando. E é muito bom e o Espírito Santo para nós é tudo na nossa vida, né? Eu sou muito devota mesmo, tenho muito que agradecer a tudo que acontece, de bom e de ruim, mas que a gente está aí na luta. É isso aí. Pronto? Estamos aqui com a Dona Rosana, que mora no Alto de Ipiranga, na cidade de Mojo de Deus Cruz. Hoje ela está visitando aqui a paróquia São Benedito. Estamos no Império do Divino Espírito Santo. Dona Rosana, como a senhora está visitando essa tradicional festa? É uma alegria muito grande estar aqui nesta paróquia para celebrar essa festa. E também para lembrar que o Divino Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. E que nós devemos viver principalmente a espiritualidade dessa festa. Além de participar da parte folclórica, mas o mais importante é viver a espiritualidade. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aqui na 36ª festa do Divino Espírito Santo do Distrito de César de Souza, onde se deu início no dia de hoje. O tema deste ano é fé, esperança e caridade. Padre Leandro, por que foi escolhido este tema? Essas virtudes teologais que nós chamamos na nossa teologia da igreja, elas são a base e o fundamento da vida cristã. A fé que nos faz perceber a espiritualidade, a vida mística, a busca de Deus que todos nós devemos ter. A esperança é algo que falta muito hoje para muitas pessoas e a festa também é um convite a renovar a esperança. E a caridade nos lembra a prática da solidariedade, do amor fraterno, da vida familiar e também da vida comunitária. Então, as virtudes teologais que nós sentimos no estado de retomar o valor dessas virtudes teologais para que nós pudéssemos aproveitar esta ocasião da festa do Divino Espírito Santo e nas nossas orações nos fortalecer também nessas virtudes que são dons de Deus em nossas vidas.